Causou um grande susto a história de Donald Trump proibir os voos da Europa para os Estados Unidos. Isso é algo muito sério e muito grave que impacta demais a economia e a sociedade. Porém, a proibição se dá a passageiros que venham da União Europeia. Então, exclua-se a Inglaterra. É permitido aos cidadãos americanos voltar da Europa. Cargas também são liberadas. O presidente americano disse que tudo isso foi necessário devido à União Europeia não tratar como se deveria a prevenção ao coronavírus. Bom, por essa lógica, deveria se proibir a China também de fazer voos aos Estados Unidos. Claro que não vai por questão econômica. Enfim, o mundo está entrando em paranoia. Essa é a verdade. Até mais.